Dia lindo de sol aqui em Bruxelas e a gente veio ver aqui o símbolo da cidade, que é esse menino fazendo xixi, que é minúsculo, eu me lembro a primeira vez que eu vim, cara, eu sou meio desorientada, eu li o mapa, demorei pra chegar e quando cheguei tinha esse piazinho, olha minha mão ali, é muito pequena, vou fazer uma geral pra vocês verem que é pequeno mesmo, isso é uma neck and piece, que tem até um guarda-roupa dentro de um museu e tal, olha ali o tamanho das peoples, tá tudo começando a abrir e já é tarde, quer ver, agora são, deixa eu ver aqui no relógio, quase 11 da manhã, tá começando a abrir as lojas e ali a gente já tem de trás as tentações, ó, Leônidas, Godiva ali, essa rua tá cheia de chocolate. tchau